São Francisco de Assis é um dos santos mais populares da tradição católica. Comemorado em diversas partes do mundo, no último dia 4 de outubro, em Petrolina, o encerramento da sua festa, na paróquia Cuja Padroeiro, no bairro Jardim Amazonas, culminou com uma celebração festiva, presidida pelo bispo diocesano Dom Manuel dos Reis de Farias. O padre Erivan, paroco da comunidade, falou do exemplo de São Francisco para os cristãos. São Francisco, ele transmitia a fé na época do século XII, não com palavras, mas só com a sua face, com o seu olhar. Então, dentro do contexto da fé, nós temos uma riqueza, um patrimônio deixado na igreja. Da Diocese de Petrolina, José Filho para a Rede Vida de Televisão.